Bem-vindo, meu presidente Nossa família é de parte o coração É como se o Nordeste não fizesse parte da nação Perdão por não ter voltado em dia Que passaram imagem falsa no Senhor pra nossa gente Mas você é um homem decente, um baita presidente Foi Deus quem te colocou na presidência Você é um grande espelho pra toda nação O Nordeste reconhece e conquistou meu coração Você não é brigadinho, é um verdadeiro irmão Tentaram até dar fim a sua vida Por não ter outra saída de ganhar de você A nação pediu pra Deus pra não deixar você partir Se você está aqui, é por permissão de Deus Bolsonaro é o nosso presidente O Brasil de ponta a ponta quem te colocou aí A bandeira vermelha comunista teve que sair Obrigado por lembrar da nossa gente Do Nordeste e do carente que não votou em você Vamos esquecer o passado e fazer o Brasil crescer Meus irmãos do destino Muito obrigado pela confiança Obrigado meu Deus pela minha vida Jesus Eeeeeeeeee Hooo Hooo Obrigada.